Olá meninas e meninas do canal, hoje vou estar mostrando a vocês como a gente forra esse lindo croque de biquinho, seja o que for que vocês foram forrar, olha como ele fica, maravilhoso, se acabar muito né meninas, olha, aí hoje eu vou ensinar a vocês como a gente forrar a parte de cá, bom, eu já cortei aqui né, um pedaço de pano, vocês sempre cortam um pouco maior que a boja, deixam um centímetro ou dois, um pouco maior, e aí a gente vai prender aqui em cima, já dobrado com o alfinete, se vocês tiverem, ou com agulha, qualquer coisa que vocês consigam prender, e aqui a gente vai dobrar assim ó, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem colocar o alfinete nele todo assim dobrado, mas no caso eu não vou colocar, então aqui, o que a gente começa a fazer? Pronto, a gente vai começar por essa ponta aqui, a gente dobrou, vocês vão dobrar assim, e depois vocês vão subir essa parte de baixo até o finalzinho do seu croque, tá vendo? Você vai deixar essa parte de baixo, no meu caso, o meu bojo acaba aqui, então eu vou subir ele até aqui, e aí a gente vai deixar ele assim, desse jeito, E aí a gente vai vir com agulha e linha, a linha que eu tô usando, essa linha é bela, ela é bem grossinha, e aí eu só separei um pedacinho bem grande, e amarrei só uma ponta, tá vendo? Com o nozinho, e a outra ponta ela fica aqui assim, gente, tá vendo? Não é as duas, não é as duas, se vocês colocarem as duas, não vai dar muito certo, porque não vai passar aqui no bojo, é só uma ponta que a gente amarra, então a gente vai vir aqui ó, por baixo, pro nozinho ficar aqui dentro, ó, vai vir por baixo, subindo bem, por baixo, tá vendo? E vai subir. Puxa tudo ali, tá vendo? Fica assim. A gente vem de novo, e a gente vai vir aqui nessa ponta, tá vendo? A gente não pega as duas, a gente só pega um anelzinho, tá vendo que são dois? Então a gente só pega um anelzinho, então a gente só pega um anelzinho, e a gente vai puxando. Desse jeito, né? Como tá ficando. E aí a gente vem aqui no próximo, passa assim ó, por cima da agulha ali, ele tá botando aqui. Passa por cima da agulha, tá vendo? Desse modo, e a gente vai puxar. Tá vendo como ele ficou? Nesse modo. E a gente vai vir no próximo, vai fazer a mesma coisa. A gente deixa mais ou menos um dedo, né? De separação, tá vendo? Vai ficando assim. Aí vai criando uma agulhinha aqui em cima, tá vendo? E aí a gente vai... E aí a gente vai de novo. Só pegando uma agulhinha de trás, a da frente não pega. E vai passando. Desse modo. A gente vem de novo, por trás. Passa a agulha pro outro lado, tá vendo? Tá? Tipo quando a gente já vai dar um nó de acabamento, quando a gente costura, é assim que a gente faz. E aí vai ficando assim. E aí quando chegar aqui na ponta, eu venho mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Bom, gente. Cheguei aqui, já. Vou tirar aqui esse alfinete. E a gente vai fazendo a mesma coisa, não tem segredo. Desdobrou ele. Desdobrou. Vem aqui. Pega só nenhum. Passou por cima da agulha. Puxou. Passou. A mesma coisa, não muda nada. Prende novo. Vocês tem que lembrar de dobrar a pontinha do pano. Porque senão, a pontinha pode ficar pra fora, né? E não é legal. Então, a gente vem fazendo a mesma coisa, não tem segredo. Mesma coisa que eu comecei fazendo embaixo, tô fazendo em cima. E embaixo também a mesma coisa, por toda a volta. E olha como ele vai ficando, olha, tá vendo? Maravilhoso, né, gente? E assim a gente vai seguir, por todo o bojo. Aí cheguei aqui, ó, na parte de baixo, o que a gente faz? Não terminei todo, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui, colocar essa parte pra dentro. Se vocês quiserem cortar, vocês também podem, pra não ficar muito fofo. Põe aqui embaixo, tá vendo? Onde ele tá? Vocês podem cortar também. E aí eu dobro na medida certa, né? Tá vendo que eu acabo com o meu bojo aqui? Então, bem aqui. Onde eu vou acabar. E aí eu vim aqui nessa ponta, pra não ficar assim, apontando. A gente vai dobrar pra dentro. Deixa eu dobrar. Deixa eu dobrar. Dessa forma. E aí a gente vem com a agulha. Nesse mesmo modelo. Pega uma agulhinha. Bate aqui. Pegar uma agulhinha. Joga pra cima. E puxa. Vem. Aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui. Mesma coisa. Seguindo aqui, tá vendo? Aí a gente vem aqui na parte de baixo. Mostra bem de pertinho pra vocês. Tá vendo? Aqui é meu acabamento. Aí eu vou pegar nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Nessa linha aqui de baixo. Eu vou pegar. Então, eu venho aqui. Tá vendo? Não enfia tudo, gente. Pega só a metade do ponto que tá embaixo. Pra não sair lá na frente. Tá vendo? Eu venho aqui. Não é nesse. É nesse aqui de baixo que eu tô pegando. Tá vendo? Tá vendo? Não pega o ponto todo. Só a metadezinha do ponto. Pra poder segurar. Aí vem no próximo. A mesma coisa, ó. Só a metade. E vai ficando assim, gente, ó. Só peguei na metade. Tá vendo? Quando chegar aqui no final, vou mostrar pra vocês como fazer o acabamento. Vem dar uma dica pra vocês. Se caso vocês se esquecerem de fazer, passar por dentro da agulha, o que é que vocês fazem? Ah, esqueci. O que é que vocês vão fazer? Você vai botar a agulha pra trás, tá vendo? Vai vir por baixo do elozinho que você esqueceu. Tá vendo? Tá vendo? Aqui dentro desse elo, você sobe ele um pouquinho e passa a agulha. Passou a agulha, ó. Voltou de novo ao normal. Entendeu, gente? Se caso vocês vinherem e fazerem assim. Mostrar vocês. Puxou direto, esqueceu de passar pelo meio. O que é que vocês vão fazer? Vão vir com a agulha por baixo do elozinho. Tá vendo? Descer ela aqui, hein? Vem por baixo dele e puxa. Tá vendo? Aí, vocês já voltam a fazer normal. Se vocês tiverem também dificuldade, quiserem fazer desse jeito, também dá super certo. Tá vendo? E a gente vai continuar. Cheguei aqui no final já. Tá vendo? É o que a gente vai fazer. Tá vendo? A gente vai vir aqui nesse ponto que a gente iniciou aqui na ponta. E a gente vai vir direto. Desse jeito. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai dar um nozinho. Dá um no. Um no normal de arremate. Certo, gente? É o que a gente vai vir aqui, ó. Vamos lá. Puxa. Aí, fez um no. E aqui, a gente já vai arrematar. A gente vem, vai passando a agulha pro lado e pro outro. Um arremate normal. Passa a agulha pro lado e pro outro. Passa. Passou, vê que tá firme. Tá vendo? Vê que tá firmezinho. Vem aí. Corta. Sem problema. Que não vai soltar. Cortou. Pronto. Assim fica... O nosso bojo. Tá vendo? Ó. Esse foi o vídeo, meninas. Até a próxima vídeo. Ó. Tchau. 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 Tchau.